Agora meio-dia e 27, será que tem ovo de galinha na mesa do seu almoço hoje? Em 2020, cada brasileiro consumiu uma média de 250 ovos. Mas você sabia que a riqueza nutritiva desses ovos é determinada pelo processo de produção? A expectativa é que o consumidor comece a buscar por ovos que tenham uma origem de maior qualidade. No entanto, a lei de oferta versus demanda deve influenciar no preço do produto daqui pra frente. Entenda na reportagem. Grandes equipamentos e sistema automatizado. E muitos, muitos ovos que vão passando pelas esteiras. Desde a lavagem até a embalagem para ir para os supermercados. Mas para todo esse processo acontecer, os custos para o produtor não foram tão atrativos neste período. O mercado, no início de 2020, estava muito bom. O ovo com preço de gôndola bem satisfatório. E as matérias-primas, que a base é milho e farelo de soja, num preço bastante interessante. Subiu muito durante o ano. O milho dobrou de preço, o farelo de soja dobrou quase mais que o dobro de preço. Aumentaram os custos. E os ovos tiveram uma queda pela grande oferta, por alojamentos maiores de todos os produtores da cadeia, pequenos e grandes. Então, ocorreu uma queda no preço do ovo. Os produtores trabalharam aí os meses de agosto, setembro, para cá, com prejuízo. E foram desalojando, que é o natural do mercado. Foram diminuindo as galinhas, porque estão tendo prejuízo e escassez de matéria-prima. Isso deve refletir de agora em diante. Porque o alojamento é menor, o consumo continua razoável. Deverá faltar o ovo, o ovo deve subir de preço. Na linha de produção, são 26 colaboradores que trabalham na classificação do produto. O local tem capacidade para produzir até 400 mil ovos ao dia. Mas antes de chegar até aqui, existe toda uma preocupação com o bem-estar animal. E por isso, as aves são criadas livres, ou seja, fora de gaiolas. E isso faz total diferença na qualidade final. É o que explica o diretor comercial da empresa. O diferencial da criação das aves que temos em nossas granjas, elas ficam soltas dentro de um ambiente, onde a gente disponibiliza a ração por 24 horas por dia, a água, controle dessa ração, controle de temperatura de água, temperatura de ambiente. E ela fica livre, não fica presa em gaiola, né? Então ela fica solta. Em momentos do dia, ela sai para pastorear, onde a gente tem ambientes lá, que elas podem sair ao ar livre, pastorear, tomar um banho de terra, comer um verdinho. São dois modelos de criação. As aves que saem a pasto para pastorear, e as aves que não saem a pasto, no entanto, são criadas de forma livre dentro de um aviário. A empresa fica a 20 quilômetros de Cascavel. E essa forma de produção mais natural deve fazer o setor expandir. Nós hoje estamos com 150 funcionários, aproximadamente, entre a granja e o entreposto. E a nossa produção tem sido constante. Nós hoje estamos ao redor de 350, 380 mil ovos dia. Estamos firmando alguns contratos com algumas grandes redes, que exportam ovo líquido em pó. Fechamos uma parceria com uma pasteurizadora para prestar o serviço, até que não venhamos a montar a nossa pasteurização, que faz parte do nosso projeto. E a gente deverá ampliar essa produção diária de alojamento de aves e produção de ovos, podendo chegar até 600 mil ovos dia.